Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Vou trazer pra você uma magia pro seu amor ficar muito agarradinho a você, completamente apaixonado, dominado, calmo, doce aos seus pés. Você tem que fazer essa magia da forma que eu vou te ensinar, fé e pensamento positivo. Você vai precisar de uma tigela branca ou um prato branco. Uma pera, você vai precisar de açúcar comum, água, de flor de laranjeira, erva doce e velas. Então, eu vou te ensinar passo a passo pra você fazer com bastante calma, direitinho, mentalizando a pessoa amada da forma que você deseja que a pessoa fique com você. Se ele está ou ela está afastada de você ou afastada, essa magia traz a pessoa amada de volta e se já estiver junto, mais amarradinho vai ficar. Você vai precisar de um papel, você vai precisar de um lápis, escreva o nome do seu amado ou amada sete vezes a lápis em um papel branco e escreva o seu nome em cima do nome do seu amado ou amada por sete vezes também. Coloque os nomes dentro da tigela, corte a pera em sete pedaços no sentido vertical e arrume por cima dos nomes cubra com açúcar, a erva doce, por último a água de flor de laranjeira. Vá fazendo os seus pedidos e acenda as duas velas juntas durante cinco dias. Isso significa que você tem que pegar a vela palito e acender as duas juntas por cinco dias, oferecendo a mamãe Oxum, fazendo todos os seus pedidos à mamãe Oxum, para que ela traga a pessoa amada da forma que você deseja, para que a pessoa amada fique doce como mel para você. Tá bom, meu bem? Depois você vai pegar, levar esse preparo todo e colocar numa mata de preferência bem limpa, que não tenha bacariada jogada, né? Acho que os outros tem mania de jogar. Então, acham um lugar que tenha um pouco de grama ou mesmo que for terra, ponha num lugar bem limpinho, chamando mamãe Oxum e faça e você vai ficar de boca aberta. Com a realização rápida, mamãe Oxum é a deusa do amor. Mamãe Oxum realiza todos os nossos desejos. Tá bom, meu bem? E pra lembrar, vai fazer 49 anos, agora em fevereiro, que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, e nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búrgios e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, todos os trabalhos que eu faço, todas as consultas que eu faço, todos os meus clientes que eu atendo, é pelo WhatsApp. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.